Vamos falar de assunto polêmico? Vamos. Fala, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui para falar dos famosos subemprego que acaba ficando aí na cabeça de muita gente que tá pra vir, quer vir, ou que julga quem vem, e por aí vai. Claro que isso aqui vai ter muito da minha opinião, da minha experiência, do que eu vejo meus amigos passarem, e por aí vai. E no final do vídeo vai ter, assim, uma dica de amiga nesse assunto pra você que quer sair do Brasil. Eu, vou ser muito sincera, eu não gosto desse termo subemprego. Eu acho desnecessário, sabe? Porque de subemprego não tem nada, é um emprego como outro qualquer. E eu também não vou chamar de emprego de salário mínimo, porque não são empregos de salário mínimo. Muitos deles não são empregos de salário mínimo. Então eu vou chamar aqui de emprego de acesso direto, porque não precisa de um curso, não precisa de uma licença, enfim. Esse grupo de emprego de acesso direto seria retail, né? Retail é, no geral, fast food, loja, esse serviço ao cliente. Então entra aqui como retail. Aí entra também nesse grupo de emprego de acesso direto, de subemprego, babá, faxina, construção, reparos. E é só isso que imigrante pode fazer? Porque você provavelmente vai falar que, ah, não, eu conheço muita gente que saiu do Brasil e realmente arrumaram empregos assim. Então quer dizer que é só isso que imigrante pode fazer? Então, não. Se o imigrante tem uma permissão de trabalho e pode trabalhar legalmente, ele pode fazer o que ele quiser. Assim, até onde as licenças, diplomas, enfim, de cada área permite. Mas, no geral, ele pode arrumar qualquer emprego para o qual ele é qualificado. Então por que você acaba vendo muito imigrante trabalhando nesses empregos, seja por curto ou longo prazo? Então, eu estava pensando sobre o assunto e eu meio que pontuei três pontos que podem ser os porquês, né? A primeira é porque muita gente não tem permissão de trabalho. Então se você realmente não tem uma permissão de trabalho, você vai ficar limitado a empregos que o pessoal consegue arrumar sem uma permissão de trabalho. Que aí vai entrar babá, faxina, enfim. E eu estar mencionando isso aqui não significa que eu apoio ou que eu esteja instruindo você a trabalhar sem permissão de trabalho. Eu não recomendo ninguém a quebrar regra e lei nenhuma porque, afinal, leis estão aí para ser seguidas. E a lei é que sem permissão de trabalho você não pode trabalhar e quem quebra a lei tem que pelo menos ter em mente que talvez nunca tenha dado nada para ninguém, mas que você está sujeito aí às consequências da quebra de lei, né? Então fica aqui o meu aviso de que leis existem. Mas cada um sabe da sua vida, né? Não estou aqui para, enfim, julgar ninguém. Mas falando de quem tem permissão de trabalho, salvo quem vem já com emprego garantido ou porque vem transferido ou porque veio patrocinado, né? Alguma empresa contratou enquanto estava no Brasil, enfim. Salvando essas pessoas que já vão chegar com o emprego certo, todo mundo que chega aqui não tem nada aqui. Não tem uma rede de contatos, não tem histórico profissional, não tem nada. Dependendo da profissão, nem licença tem. Então, a pessoa também não vai ter referências, né? Que os empregos aqui pedem muito uma referência profissional, uma referência pessoal. Eles não vão ligar para o Brasil, simples assim. E, infelizmente, as empresas brasileiras que não forem internacionais, elas, você vai falar, trabalhei lá, mas eles não conhecem a empresa. Então, não tem uma reputação que eles já conheçam. Então, a pessoa chegou aqui, tem permissão de trabalho e precisa pagar conta, esses empregos são mais fáceis de conseguir porque eles não exigem tanto histórico da pessoa. Até porque esses empregos costumam ser muito comuns para adolescentes aqui, né? Depende, tipo, 16, 18, 19. Esses primeiros empregos quando estão na faculdade, então, são pessoas que realmente não têm histórico de trabalho porque estão começando agora no mercado de trabalho. Então, eles exigem menos, são menos chatos que essa coisa de referência profissional, anos de experiência e tal, tal, tal. É mais fácil de conseguir. E a pessoa precisa pagar conta. E, com isso, eles conseguem uma experiência americana, eles conseguem uma referência americana para botar no seu próximo emprego. E conseguem pagar as contas enquanto estão ali trabalhando, às vezes, numa licença, ou, às vezes, estão voltando para a faculdade, enquanto estão fazendo ali, trabalhando em algo que se aliem mais com o que eles querem fazer a longo prazo. Então, acaba que é um emprego para pagar conta. E a terceira opção é que a pessoa está bem. A pessoa está bem naquele emprego. Eu não vou falar que eu acredito nisso em retail. Retail é loja, fast food, etc. Porque o salário, eu fiz um vídeo aqui sobre o salário mínimo, eu vou deixar aqui no card, não é... Você vive apertado. Então, assim, eu não consigo ver alguém querendo ficar em retail a vida inteira. Mas quem trabalha com faxina, ou quem trabalha como babá, ou quem trabalha com construção, reparo, gente, essas profissões aqui não pagam mal, não. Eu falei de retail, que a pessoa não vai ficar a vida inteira porque não quer, enfim. Mas muita gente vira garçonete durante a faculdade porque garçonete ganha muito bem em gorjeta. O salário é ruim, mas a gorjeta complementa demais o salário, então fica bem mais do que outras profissões de retail, lógicas, food, etc. Mencionando salários, né, pelo menos aqui no estado de Washington, o salário mínimo geral do estado é 13 dólares e 50 centos por hora. O garçom pode fazer o salário mínimo um pouco mais abaixo do salário mínimo, mas como eu mencionei, tem as gorjetas, e as gorjetas geralmente são aí entre 10 e 20% da conta. Babá ganha aí em torno, pelo menos no meu estado, o salário mínimo de 18 a 20 dólares por hora, e aí quanto mais criança vai adicionando, depende da babá. Faixina é difícil de mensurar, mas que eu saiba, para uma casa de dois andares, enfim, seria ali uma faixa de 100, 150 pela faixina, só que diferente da faixina do Brasil, que demora horas, que a faxineira mexe sofás, caramba, aqui a faixina é mega superficial, a não ser que seja feita por uma brasileira, daí tem o toque brasileiro, mas faixina geral aqui, é muito, eu acho muito ok, sabe, não é nada que demore, tanto que elas fazem uma casa de dois andares, em duas horas, três estourando, então elas limpam mais de uma casa por dia, então, salário não é ruim não, gente. E por que eu trouxe esse assunto para o vídeo de hoje? Eu sei que muita gente tem sonho de morar fora, às vezes tem sonho de migrar, mas às vezes não para para pensar, que talvez ela não tenha aquele cargo que ela tem no Brasil tão cedo, ou quiçá vai ter um dia, porque dependendo da área que você está, validar ou conseguir chegar ao ponto que você está no Brasil, talvez seja muito difícil, talvez leve muito tempo, e talvez você não tenha saco, porque, cara, é difícil você fazer tudo de novo, nem todo mundo tem paciência para isso, nem todo mundo quer, simples assim. Então, se você é alguém que ouviu esses empregos que eu estava falando aqui, por seu nariz, e nunca se veria fazendo isso nem por um mês para pagar a conta, repensa sair do Brasil, a não ser que você já venha com um emprego garantido, porque, sinceramente, eu não conheço um imigrante, a não ser, como eu disse, quem veio com um emprego garantido, que não teve que fazer um emprego, que não teve que trabalhar em alguma coisa não relacionada com a profissão que tinha, ou com o que é a que quer ter, pelo menos por um mês, porque é difícil, recomeçar profissionalmente é um dos maiores desafios de um imigrante no exterior. E a minha experiência é só aqui nos Estados Unidos, realmente, mas eu me atrevo a dizer que deve ser muito parecido ao redor do mundo também. E eu não estou julgando também, se você for uma dessas pessoas que torceu o nariz e que não está disposto a ter um desses empregos em nenhuma situação, está tudo bem também. O meu ponto aqui, é que esse questionamento, deve existir durante o seu planejamento para sair do país. Porque os subempregos, são uma realidade de quem chega num país novo, você não conhece ninguém. Claro que você pode dar sorte, se você for uma área que não é reglamentada, sei lá, um marketing da vida, colocar o currículo e conseguir. Nossa, top, maravilhoso, uma área que você consiga. Mas existe sim uma grande chance de, vou inventar aqui uma porcentagem no meu achismo, uns 90% dos imigrantes precisarem arrumar, sei lá, um emprego na Target para poder pagar a conta nos primeiros meses que estão aqui. então, não estou agorando a carreira de ninguém, não estou falando para ninguém deixar de vir, mas tenha isso no seu planejamento. Considere que você talvez precise e veja se você está disposto ou se é algo que vai fazer bem ou que você consegue lidar. Porque tem gente que não consegue e está tudo bem, a gente só tem que se conhecer e vir pé no chão. Enfim, pensa nisso e faça o seu planejamento. Mas é isso, esse era o papo que eu queria trazer hoje aqui para o canal, eu espero que você tenha gostado. deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você mora fora então, melhor ainda, porque você tem a vivência e eu acho que isso sempre contribui para quem está vindo, poder ouvir a experiência de quem já está aqui. Segue aqui o canal, se inscreve no canal, segue não, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, vai para o Instagram, me segue no Instagram porque lá tem conteúdo diário sempre e é isso, vai ver outros vídeos nesse canal porque tem muito conteúdo legal aqui para você. Um beijo e até a próxima.